Hoje conseguimos as fotos do último tirante de 2022, e isso significa então que está na hora de a gente dar uma revisada em todos os tirantes desse ano, para mostrar para vocês se você perdeu algum, ou se falta você achar algum deles. Bom, como você já sabe, a gente já explicou em um vídeo, se você não viu ainda, dá uma olhadinha aqui nesse card, os tirantes de hoje em dia, eles são identificados com um símbolo de uma chama dentro de um círculo, e esse logotipo pode estar em qualquer parte do carro, então hoje a gente vai fazer um guiazinho aqui para te ensinar a identificar esses tirantes desse ano. Então vamos lá, o primeiro tirante desse ano foi o The Dark Knight Batmobile, um batmobile que foi criado para ser uma réplica do batmobile dos filmes da trilogia, do cavaleiro das trevas, e ele não saiu muito bem, porque ele tem os paralamas e no carro original não tem isso, o tumbler. Mas enfim, você encontra o símbolozinho dos tirantes na parte de cima do carro, e esse daí foi do lote A de 2022. O tirante do lote B foi o Quick Byte, que é um carrinho aí que é como se fosse um food truck, e ele já foi tirante ano passado, e ele saiu novamente esse ano como tirante, e você identifica ele facilmente com o símbolo dos tirantes na lateral. Lembrando que os tirantes, eles vêm geralmente um por caixa, quando chega uma caixa na loja, que tem 72 miniaturas, geralmente vem um tirante ali. Então é por isso que ele é raro, mais ou menos raro, porque tem também outros carros que só aparecem um por caixa. Então não é exatamente um carro muito raro, ele é até bem fácil de ser encontrado nas lojas. A não ser quando tem algum tirante que é mais procurado por todo mundo, então acaba ficando mais raro. Tem algumas caixas que vêm sem tirantes nenhum, isso a gente até mostrou aqui, tem algumas caixas que o código da caixa é um pouco diferente, e às vezes vem sem tirantes nenhum. O tirante do lote C de 2022 foi o Pixel Shaker, e você também encontra, ele tá com o logo dos tirantes bem na lateralzinha, na parte de baixo, não é difícil de ver, então você tem que treinar seus olhos para conseguir encontrar esse tirante. O Tuned Twin 1000 foi o tirante do lote D de 2022, e o símbolo dos tirantes está bem em cima dele, então você precisa virar a miniatura para conseguir enxergar aí esse logo. Já no lote E de 2022, a gente teve o DraftNator, que é uma picapezinha bem simpática e desenhada pelo próprio pessoal da Hot Wheels, e ele tem também muito fácil de identificar o logo dos tirantes bem grande, na parte de trás do carro, então não é difícil de encontrar. O Jeep Wrangler, ele foi o tirante do lote F de 2022, também não é difícil de encontrar aí o logozinho dos tirantes, então foi até um tirante bem legal desse ano, porque é um carro que existe mesmo nas ruas. O Duck and Roll talvez tenha sido o tirante mais procurado até agora aqui no Brasil, porque ele é um patinho bem interessante, foi criado pelo Rio Assada, e esse patinho dourado, ele acabou sendo uma homenagem, nesse ano de 2022, a Hot Wheels fez vários carros dourados aí que foram de autoria do Rio Assada, então nada mais justo do que fazer um tirante de um carro dourado, que foi esse patinho aí, e você percebe que no tirante, porque no olho dele tem o símbolo dos tirantes, boa sacada da Mateo, né? Mas muita gente já achou esse tirante, muita gente gostou demais desse tirante, eu sei até que já saiu briga por aí por conta desse tirante, porque todo mundo quer. No lote H teve o Morris Mini, também é um carro bastante desejado, é um modelo bastante desejado, porque é um carro real, né? E bastante gente encontrou ele também, eu não vi nenhum, aliás não vi nenhum desse ano, mas muita gente gostou desse tirante aí. O Gotta Go é do lote J, e ele é um carro já conhecido aí por nosso, porque ele é um carro privado, é um caminhão privado, e por mais bobo que isso pareça assim, ele é bem legal, porque quando você anda com ele, ele fica batendo a tampa da privada, ele tem várias referências aí de banheiros, né? A placa de trás é um papel, um rolo de papel higiênico, então é bem legal. E ele foi, ele tinha aí bem visível também o logo dos tirantes. A Tod T100 foi o tirante do lote K de 2022, também bem legal, com umas cores bem legais desse tirante, e ele foi bastante procurado também por conta disso, por ser um carro real, e não sei se muita gente achou aqui no Brasil, mas muita gente procurou. O 58 Impala foi o tirante do lote L, e bem legal que eles usaram em uma decoração, em homenagem ao Dia de los Muertos, né? O Halloween, né? Comemorado pelos mexicanos no dia 1º de novembro, e o logo dele, dos tirantes, tá bem camuflado ali no meio de todos esses desenhos, e ficou um modelo bem legal, ficou um modelo bem bonito, na minha opinião, né? Acho que é um dos destaques dos tirantes desse ano. Pro lote M, teve o Warp Speeder, que é um carro criado pelo pessoal da Matel, né? Não é um carro que existe, e o logo dele, dos tirantes, ele tá na parte de trás em cima do carro, né? Meio assim, você não consegue ver de cara. E como é um carro que não existe no mundo real, não atrai tanta atenção aí pro pessoal. É um carro que tá chegando agora aqui nas lojas do Brasil, já que a gente tá começando a receber o lote M de 2022. No lote M tem esse Subaru empresa, que muita gente vai brigar por ele, porque é um carro que existe, é um carro que foi desenhado pelo Rio Assada, é um carro campeão de Rally, e ele talvez seja um dos melhores tirantes desse ano, apesar de não ter muitos detalhes no carro, né? A frente é pintada, né? Os paróis são pintados, mas a traseira peca por não ter nenhuma pintura, nenhum detalhamento nas lanternas traseiras. Pro penúltimo lote desse ano, teve o Muscle & Blow, né? No lote P desse ano, que ainda vai chegar nas lojas. Tem esse carro, que é uma criação da Matel, não é um carro ruim, ele é inspirado em vários outros carros esportivos. E esse daí tem uma pegadinha, porque o logo dos tirantes, ele tá bem escondidinho, ele tá preto no preto, né? Então é difícil de ver. Então pode ser que muita gente deixe passar esse carro quando tiver nas lojas. Mas é um carro bem legal, ficou bem interessante, na minha opinião. E o último tirante desse ano é o Mustang Funny Car, que vai sair no lote Q. É um carro aí que tem decorações com homenagem à National Hot Rod Association, que é quem cuida das corridas de arrancada lá nos Estados Unidos, entre outras competições. E ele ficou bem legal, na minha opinião. E acho que é um carro que vai ser também um dos destaques desse ano. A única coisa triste é que, anteriormente, né, esse molde, ele abria, né? Ele era um Funny Car, ele era um carro desses, uma réplica desses carros de corrida, que ele tem, nos carros reais, ele tem uma parte de fibra de vidro em cima, né? Ou de plástico, e embaixo tem o chassi dele e o motor, o motor, para ele ter menos peso na hora das corridas. E era um carro bem legal. Esse daqui, inclusive, já foi um tirante e um super tirante. E agora ele vai ter também essa versão tirante, que talvez seja uma homenagem. Mas eles modificaram aí o molde para eles não usarem mais esse daqui. E o que tem agora, que vai sair como tirante, ele não abre, ele não faz nada. Isso tem a ver com o que eu falei na matéria sobre curiosidades, né? Para você entender porque que a Matel fez essa mudança, você tem que ver esse card aqui em cima, para entender aí onde eu expliquei como que funciona isso. Bom, então é isso. São 15 tirantes no ano. Já descobrimos todos quais são, né? São sempre, a Matel até dá algumas dicas de quais são eles, né? Na listagem oficial dos carros da linha básica desse ano. Eles colocaram lá quais eram os tirantes, mas não tinham mostrado ainda fotos. Então, agora você tá vendo todos eles como são e fica aí como um guia para você, quando você for caçar suas miniaturas e quiser um tirante para sua coleção, tem aí um guia para você ver. Outra coisa interessante desse ano é que dos 15 tirantes, 7 são carros que realmente existem, né? que foram baseados em algum carro que existe de verdade. Então, essa é uma linha muito mais voltada para as crianças, né? Se você for comparar com super tirantes, por exemplo, todos os super tirantes são carros que existem nas ruas. Então, eles fazem isso mais para o público adulto e os tirantes eles deixam mais para as crianças, né? Com decorações mais chamativas e tudo mais. Então, muito legal ver, né? Que nessa série de tirantes de 2022 eles tiveram um cuidado maior aí com carros reais, né? Então, na minha opinião ficou uma série bem legal esses 15 tirantes desse ano, né? Tem uns carros aí criados pela própria Matel, tem alguns deles que são bem interessantes apesar de não serem reais, mas ficou uma série legal. Então, bom, é isso. Fiz um vídeo rapidinho aí para você ter como guia esses tirantes, né? A notícia do Mustang tirantes saiu hoje, então eu vim correndo fazer esse vídeo. E para você me incentivar a fazer mais vídeos como esse, deixe seu comentário aqui falando sobre o vídeo, se inscreva no canal, curta esse vídeo vídeo e mais importante, passe esse vídeo para os seus amigos, mostre para os seus amigos, conte para os seus amigos que o Terrantes está finalmente no YouTube, trazendo toda a informação que tem nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo também todas as redes sociais do Terrantes, inclusive o endereço do blog, que essas informações agora estão vindo para o YouTube e eu estou explicando cada uma delas para que você saiba através de uma linguagem simples, mas sobre esse hobby que você adora. É isso aí, então beleza? Espero no próximo vídeo. Falou!